Alô, amigos! Sejam bem-vindos ao Segundo Guerra, aqui no Não É Só Futebol. Ainda alguns pontos da reunião em videoconferência da Federação Paraense de Futebol com os clubes, pra gente compreender melhor como vai ficar o Campeonato Paraense, na sua sequência, quando for possível. Este é o assunto principal, é o assunto de hoje, aqui pra você. O Campeonato Paraense vai prosseguir, possivelmente no segundo semestre, essa é a expectativa, a mais realista das expectativas. Quando tudo passar, a bola vai voltar a rolar. E o Campeonato Paraense, como todos já sabem, vai seguir no mesmo formato, com o mesmo regulamento. Fizemos um levantamento a respeito da situação de cada clube. O Campeonato, em seu regulamento, prevê 40 inscrições pra cada equipe. E neste levantamento feito, inclusive contando com a colaboração do jornalista Magno Fernandes, nós chegamos aos seguintes números. O Águia de Marabá foi quem menos utilizou os jogadores do Campeonato Paraense. 24. Significa dizer que o Azulão ainda tem 16 inscrições, fora aqueles que podem ser remanescentes deste grupo que atuou nas primeiras oito rodadas do Campeonato Paraense. Quem mais inscreveu os jogadores foi a equipe do Carajás. Foram 36. Então, a equipe do Pica-Pau só tem direito a quatro inscrições. Aí nós vamos ter o Paissandu com 26, restando 14, o Remo com 27, restando 13, e o Tapajós com 33, restando 7. São os números que a gente pode apresentar. Isso só pra gente ter uma ideia de como vai funcionar. É claro que a CBF vai abrir uma exceção para as renovações contratuais. Vai dar um prazo entre o final de um contrato e o início de um novo contrato para que os clubes possam se adequar e utilizar o máximo de jogadores no próprio Campeonato Estadual. Aqueles que já foram utilizados. Então, isso vai ser possível. Mas, em linhas gerais, a gente percebe também a dificuldade dos clubes. Há até uma orientação do presidente da Federação Paulista de Futebol para os clubes não renovarem os contratos, exatamente porque haverá esse ajuste. Só que se não renovar o contrato, o jogador fica sem mercado de trabalho, sem garantia de salário, enfim. Tem todo este problema. Mas é só pra dar uma noção pra você de como é que vai funcionar o Campeonato Paraense a partir do momento que a bola voltar a rolar. Lembrando que a CBF vai sinalizar e a Federação vai informar 20 dias antes para os clubes o reinício do Campeonato Estadual. Sobre a meritocracia, tem aquela premiação dada pela Funtelpa. E ainda há a premiação ao campeão dada pelo Bampará, de 120 mil. Todo o resto já foi pago para os clubes. Tudo já foi pago para as 10 equipes. Tanto a parte da Funtelpa quanto a parte do Bampará. Ainda há um resto, digamos assim, da logística que obviamente vai ser utilizada na sequência do Campeonato Paraense. O Campeonato Paraense terá seis datas para ser finalizado. São detalhes importantes do nosso campeonato para que você compreenda como esta vacância pode trazer problemas futuros para os nossos clubes. É isso amigos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto